Fala pessoal, muito boa tarde. Vem cá conferir de perto um pouquinho do trabalho de excelência que a gente presta aqui na oficina, tá? A gente tá aqui hoje com um motor GM seis cilindros, tá? Um 250S, um Opala Turbo. Estamos aqui com pistão, esse motor foi desmontado pra fazer a revisão, tá? Ele queimou junto de cabeçote e a gente vai aproveitar pra revisar. Então a gente vai fazer toda a metrologia do motor aí pra gente saber se tá em condições de uso. Acabamos de tirar a medida aqui do pistão com micrômetro, tá? Já fizemos a aferição de todos os pistões, estamos com a medida do pistão aqui. Agora com o auxílio aí da ferramenta do súbito, a gente vai pegar essa medida do pistão, vai zerar o súbito e a gente vai levar pro bloco ali pra gente saber qual que é a medida entre pistão e cilindro. Filma mais de perto aqui, Christian, pra mostrar pra galera. Então olha lá, o súbito tá totalmente zerado, tá? Agora com essa medida, eu sei que a parte zero seria o tamanho do pistão. Aqui a gente tá com o bloco então do GM 6 cilindros turbo, a gente vai tirar as medidas aí de todos os cilindros e a gente vai expansionar, ver se vai ser preciso fazer alguma alteração aqui pra gente montar esse motor de volta, tá? Então aqui a gente insere a ferramenta, estamos vendo aqui que a gente tem por volta aí de 5 centésimos, tá? É necessário a gente tirar essa medida de vários locais do cilindro, olha só, aqui a gente tá com de 6 a 7 centésimos, tá vendo? Tem uma pequena diferença aí, tá? Como é que funciona galera? A gente vai pegar essas medidas e vai jogar em todos os cilindros, a gente vai anotando cilindro por cilindro e vai comparar pistão por pistão pra saber se isso daqui tá plausível pra gente fazer a montagem, tá? Motor que dura, motor que tem qualidade, tem Paulo Motores, vamos lá?